Prepare-se para atacar. Escolha seu herói. Você vai ver! Cinco, quatro, três, cinco, dois... Um, ataque iniciado. Capture o ponto A. Olá, e aí, beleza? Segure isso! Você vai ver! Mais um! Você vai ver! O objetivo foi atirar o ponto. Seu time capturou o ponto. Você vai ver! Você vai ver! Você vai ver! O ponto está sob ataque. Auxilina-me. Você vai ver! Você vai ver! Mais um! O ponto está sob ataque. As chamas... Queimem todos vocês! O ponto foi perdido. Recuperada. Você vai ver! Seu time está capturando o ponto. Agradecida. Seu time capturou o ponto. Olá! E aí, beleza? Mais um! Você vai ver! Mais um! Você vai ver! Você vai ver! Fim do round. Muito grata. 5, 4, 3, 2, 1, ataque iniciado. Capture o ponto A. Você vai ver! O objetivo foi atirar o ponto. Você vai ver! Seu time capturou... Você vai ver! Olá, e aí, Beleza? Você vai ver! Recuperada! Você vai ver! Mais um! Você vai ver! Mais um! Você vai ver! Você vai ver! Olá, e aí, Beleza? Recuperada! Você vai ver! Recuperada! Você vai ver! Recuperada! Você vai ver! As chamas irão queimem! Todos vocês! Você vai ver! Mais um! Recuperada! Olá, e aí, Beleza? Você vai ver! Bom que está sob ataque! Ao seguir na defesa! Mais um! Recuperada! Você vai ver! Olá, e aí, Beleza? Você vai ver! Você vai ver! Recuperada! Você vai ver! Fim do round! Vitória! O melhor! O melhor! E aí, Beleza?